Só Vou Te Contar Que Quase Ninguém Vê Se Tô Festa, Trato Bem Até Quem Chega Te Penetra Quem Quer Me Beijar? Quem Me Beija Não Consegue Me Esquecer Vamos Sair Do Chão No Três Um, Dois, Três, Vem! Tudo Me Interessa, Tudo Tem Mistério Sou Devota Da Paixão Menina e Menino Pego Estério Mas Não Venha Bruta Não Já Tá Totalmente Sem Noção Liga De Madrugada Pra Me Aborrecer Depois De Me Ganhar Você Quer Me Perder Yeah, 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 Yeah Eu Ponho Quem Eu Quero Aqui No Meu Colchão E Se Não Me Abalou Eu Trato De Esquecer É Que Eu Também Sou Feita De Deixar De Ser Só Vou Te Contar Porque Você Já É De Casa Eu Tenho Um Lato Doce Que Quase Ninguém Vê Se Tô Festa Trato Bem Até Quem Chega Te Penetra Quem Me Beija Não Consegue Me Esquecer No Três Vamos Lá Um, Dois, Três, Vai! Tudo Me Interessa, Tudo Tem Mistério Sou Devota Da Paixão Sou Devota Da Paixão Menina e Menino Pego Estério Mas Não Venha Bruta Não Já! Já Tá Totalmente Sem Noção Tá Louca? Já De Madrugada Pra Me Aborrecer Depois De Me Ganhar Você Quer Me Perder Yeah, 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 Yeah Eu, Eu Ponho Quem Eu Quero Aqui No Meu Colchão E Se Não Me Abalou Eu Trato De Esquecer É Que Eu Também Sou Feita De Deixar De Ser Tudo Me Interessa Tudo Tem Mistério Sou Devota Da Paixão Menina e Menino Pego Estério Mas Não Venha Bruta Não Tudo Me Interessa Tudo Tem Mistério Sou Devota Da Paixão Menina e Menino Pego Estério Mas Não Venha Bruta Não Tudo Me Interessa Tudo Tem Mistério Sou Devota Da Paixão Menina e Menino Pego Estério Mas Não Venha Bruta Não Só Vou Te Contar Porque Você Já É De Casa Então É De Casa Obrigado.